Quando o tempo está de chuva, em cidades arborizadas como Sarandi, sempre acontecem quedas de árvores, como ocorreu na noite de quarta-feira por volta das 20h na Rua Marechal de Odoro, em frente à casa do Sr. José Dantas, 69 anos, morador antigo do Jardim Independência. Esta árvore de grande porte acabou caindo, danificando a rede elétrica da rua e derrubando o poste com o padrão elétrico e telefônico do Sr. José. O fato que chama a atenção é que no dia 26 de julho de 2011, ele já havia solicitado na prefeitura de Sarandi providências, informando que a árvore estava morrendo. A árvore caiu aqui, acabou causando problemas aqui na... Quebrou um posto, quebrou um posto aqui e caiu por cima do outro, quase caiu por cima do carro de um vizinho aqui. Acabou estragando o padrão elétrico. Já faz tempo que está dando problema? Faz e... Esse papo é que foi o problema que eu pedi, pedi outro ainda. Melhor fazer pedido, não atenderam. Desde 2011 o senhor está pedindo para a putura vir aqui? A putura vir aqui não tem. Vem aqui olhar, os caras viram aqui, não, acho que não tem perigo não. E para cortar essa árvore dá muito problema, que vai quebrar as finas, não sei o que. Eles falaram que não tinha jeito. Dizem que não tinha jeito de cortar. Eu achava que era difícil cortar isso. Lamentável, né? Porque agora o senhor avisou já há cerca de dois anos atrás e agora causou aí o prejuízo. Prejuízo. Quebraram o meu posto aí. E o que é que eu vou fazer com esse posto?